Olá, sejam todos muito bem-vindos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia para você, esse dia é tão especial que o Senhor nos deu bênçãos de Deus na nossa vida. Eu sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanterlis, que te convida a assistir este programa. Vem comigo até o fim, é um programa de bênçãos para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Momentos de tempos atuais, momentos de bênçãos de Deus nas nossas vidas, hoje. É hoje, meu amado irmão, minha amada irmã, família brasileira, as bênçãos de Deus. É hoje para os nossos dias, no qual nós até falamos para o Senhor nosso Deus. Deus, ó Senhor, ó meu Deus, dá-nos força, ajuda-nos. Assim, você diz para o Senhor, mas assim diz o Senhor, ai de você, agora, ai de você, agora. Porque me acrescentou, você diz para Deus, por que que o Senhor me acrescentou tristeza sobre a minha dor? Eu já estou com dor, ainda o Senhor, ainda me acrescenta tristeza, estou cansado do meu gemido. E não acho descanso para a minha vida, para a minha alma. Assim diz o Senhor, na palavra de Deus, que no caso, é Jeremias 45. Mas, no livro de Jeremias, assim diz o Senhor, Deus de Israel, e acerca de ti, ó Baruque. E também para alguns de nós, muitos, né, nos nossos dias, que murmuram, reclamam e colocam culpa de tudo que está acontecendo no Senhor nosso Deus. E dissestes, ai de mim, agora, porque me acrescentou o Senhor, tristeza sobre a minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Tenha paz, meu amado irmão, minha amada irmã. Assim lhe dirás isto, diz o Senhor. O Senhor nos diz, eis que o edifiquei, o que eu edifiquei, eu derrubo. E o que eu planto, eu arranco. E isto, em toda esta terra. E procuras tu grandezas para ti mesmo? Às vezes você está nessa situação. Não as procures. Porque, eis que trarei mal sobre toda a carne. Assim diz o Senhor. Porque te darei a tua alma por despojo. Em todos os lugares, por onde fores. Meu amado irmão, nós entendemos que você nestes dias, todos nós nestes dias, andamos tristes. Mas, meu Deus, vamos confiar, vamos acreditar, vamos orar, clamar a Deus para que tudo isso seja derribado e tudo isso passe. Precisamos ter uma solução na nossa vida. Quem vai nos dar a solução é Deus. Mas como? À medida que nós nos dobramos, nos ajoelhamos aos seus pés e pedimos um entendimento. Pedimos para que Deus cuide de nós. Ele já cuida da gente. Mas nós, às vezes, somos murmuradores. Nós reclamamos. Queríamos que as coisas fossem como um flash. Passou. Começou. Passou a Covid. Acabou. Mas tudo tem o seu tempo. O tempo de Deus é perfeito. Deus, Ele não se atrasa nem adianta. Ele chega na hora certa na sua vida. Mas por que você vai ficar murmurando, reclamando? Isso é para os nossos dias também. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Então, esta palavra de Jeremias 45, que é para nossos dias também. Para que nós possamos ter a providência de parar de ficar murmurando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Tudo está escrito na Bíblia. Você não lê a Bíblia? Você não se preparou? Mas está tudo escrito na palavra de Deus. Mateus 24, Lucas 21 e tantos outros livros. As profecias de Daniel também. Já nos diz de tudo o que iria acontecer. E o que ainda vai acontecer, o livro do Apocalipse. É um livro aberto para os nossos entendimentos. Nós que aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. O livro do Apocalipse é um livro aberto para a gente. Para que nós possamos nos preparar. Para que nós possamos nos entender. É um livro que nos fala de hoje, do passado, do presente e do futuro. De tudo o que vai acontecer. Símbolos, muitas imagens, muitas coisas que você às vezes não vai entender. Águas, luz, testemunhas, os quatro cavaleiros do Apocalipse. Estrelas, luzes, velas, incenso. Muitas coisas nos diz o livro do Apocalipse. Mas o entendimento é para nós que somos cristãos. Que aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele não vai nos enganar, não. A palavra de Deus é verdadeira. Deus é justo. O Senhor é fiel nas nossas vidas. Ele nos prepara. Isso sim, nos prepara para todos os acontecimentos. Para que nós possamos estar na presença dEle. Estarmos com Ele. E nos preparar para os dias vindouros. As coisas que virão, o Senhor já nos prepara. Não nos pega de surpresa. Por isso que Ele disse, Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mas essa palavra de Jeremias é para os nossos dias. Às vezes as pessoas se esquecem de Deus. Deixa Deus para lá. Que eu vou cuidar da minha vida. Vou cuidar do meu sucesso. Quero ser um astro. Quero vencer. Quero... É o eu. Hoje em dia a palavra de Deus nos diz que o que comanda na nossa vida é o eu. Eu sou o mais importante. Mas, meu Deus do céu, viu? Gente, vamos tomar providência na nossa vida. Deus é acima de tudo. É Deus que nos dá tudo. Nada de eu. Nada de você querer... Como diz aqui a palavra, né? Dizesse, ai de mim agora porque me acrescentou o Senhor tristeza. Então, calma na tua vida. Tenha calma. Se foi o Senhor que acrescentou, Alguma coisa aconteceu. Mas sobre a minha dor, a tristeza... Sobre você já estava com dor e foi te acrescentado tristeza. Porque Deus te acrescentou. Estou cansado do meu gemido. E não acho descanso. Então, o descanso está bem próximo de você. O descanso é no Senhor. Descansa tua alma no Senhor nosso Deus. Assim lhe dirás, isto diz o Senhor. Eis que eu te fiquei, eu derrubo. Eu plantei, eu arranco. Isto em toda a terra. É Deus que... Ele comanda tudo. Ele é o Criador. Foi Ele que criou tudo. E procura tu grandezas para ti mesmo. Em tempos de Covid, tempos difíceis, você ainda está procurando grandeza para ti. Outrora, muitas pessoas fizeram faculdades, engenheiros, médicos até que estão sendo usados, né? Mas tantas coisas que... Meu filho, vai estudar. Seja alguém na sua vida. Tá bom, pai. Eu vou estudar. Foi lá, estudou. E se formou um advogado, um engenheiro. Seja lá um alto grau. Uma pessoa que se entrar numa firma tem um alto salário. Mas o que aconteceu? Deus jogou todo mundo na mesma panela. Todos. Sem distinção de ninguém. Sem fazer excepção de pessoas. Eles foram todos jogados na mesma panela. Todo mundo ficou igual. Não importa a cor, credo, raça, religião, profissão. Se você é rico, se você é pobre, se você não tem o que comer. Se você tem muito o que comer. Então, meu Deus, foi tudo jogado na mesma panela. Para que tu procuras grandezas para ti? Não as procures. Por quê? Eu, eis que eu trarei mal sobre a toda carne. Assim diz o Senhor. Mas isso é coletivo. Muitas pessoas. Não foi direto para Abacu. Mas, conforme eu disse, nos nossos dias, a palavra é para nós, nos nossos dias de hoje. Muitas pessoas hoje não querem nem saber. Cada um quer ver o seu lado. Cada um quer prosperar. Cada um quer ser grande. Mas, sem a dependência de Deus, assim, o Senhor diz que trará mal sobre toda a carne. O que está acontecendo, né, gente? Diz o Senhor. Porém, te darei a tua alma por despojo em todos os lugares onde fores. Mal é ruim demais você. Às vezes, quando Deus fala uma palavra dessa, você se preocupa. Meu Deus, então quer dizer que tu não vai cuidar mais de mim, não vai me proteger, não vai cuidar da minha casa, da minha vida, da minha família. Você precisa ser muito rebelde. Mas, mesmo assim, meu Deus, eu entendo, gente. Deus, Ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Ele nos ama. Pessoas más, que são ruins mesmo. Aquelas coisas ruins mesmo, sabe? O julgamento vai ter, sim. Eles vão pagar pelos seus atos, por tudo que fizeram, sim. Mas, Deus nos dá esperança de buscarmos a Ele. Ele amou tanto, gente. O mundo cruel, o mundo pecaminoso, Ele amou tanto. Que enviou o Seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas, tenha a vida eterna. Não se preocupe. Entrega tudo na mão do Senhor. Não procure glória para si. Não procure. Só peça em entendimento, Senhor. Eu preciso de um emprego. Eu fiz um curso. Eu me formei. Eu sou advogado. Eu sou médico. Eu sou cientista. Eu sou o que for. Dentista. Não sei. Qualquer professor graduada. Tem meu diploma, meu Deus. Me ajude. Eu preciso de um emprego. Vai. O Senhor, Ele abre portas. Viu? Ele abre portas. A porta que Ele abre, ninguém fecha, não. Antes de você fazer as suas coisas. Entrega tudo na mão do Senhor. Pede entendimento. Pede para Deus abençoar a sua vida. E você vai ver que vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Confie, meu amado irmão. Às vezes as pessoas fazem as coisas, mas não lembra de colocar Deus em primeiro lugar. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar de tudo que nós formos fazer. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais será acrescentado. A palavra de Deus nos diz. Então vamos fazer isso. Vamos colocar em primeiro lugar as coisas de Deus. Buscar o reino de Deus. Buscar a sua palavra, a sua justiça. Para que tudo mais em nossas vidas sejam acrescentados. Esse acrescentamento é que são coisas que vêm de Deus. Coisas que nós precisamos. Nós estamos orando. As orações são recebidas no trono do Senhor nosso Deus. As orações, todas as orações que você faz estão no trono do Senhor nosso Deus. Então vamos entender que Deus, Ele cuida da gente. Ele nos protege. Ele que nos dá vida. Ele protege nossa vida. Ele abre as portas de emprego. Nada vai te faltar na tua casa. É tempos difíceis. Mas o Senhor, Deus, Ele cuidou do povo no deserto. O que é que tem no deserto, gente? Frio, calor, poeira, vento. É coisas que... É difícil até a sobrevivência do ser humano. Até dos animais. Se não tiver água, e Deus, Ele brotava a água das pedras. Ele cuidava do povo lá no deserto. Coisas de 40 quilômetros. As pessoas demoraram 40 anos. Meu Deus do céu. Por que foram? Porque justamente fizeram isso que está escrito nessa palavra. Ficaram murmurando, gemendo, reclamando. Ah, queremos voltar para o Egito. Queriam voltar. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. O Egito continuou dentro do coração deles. Por isso que nenhum deles entraram na terra prometida por Deus. Aquela geração pecaminosa, murmurenta, carma murmurando, não entrou na terra prometida. No qual Deus prometeu a terra para eles. A terra prometida. Canaã. E eles não entraram porque murmuraram, reclamaram das coisas que Deus havia feito na vida deles. É os nossos dias de hoje. Como nós fazemos hoje? Em vez de irmos para a igreja, orar, adorar, buscar ao Senhor a presença de Deus. Não. Ficamos aí murmurando, reclamando de tudo. Enquanto Deus protege a nossa vida. Enquanto outros fazem carnavais, blasfemadores. E o que acontece? Essas coisas vêm tudo. Muitos fazem filmes debochando do nome de Deus, do nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes da fé católica. Que nós não devemos discriminar ninguém. Cada um é cada um. Você é católico. Deus abençoe a sua vida. Que Deus salve a sua vida. Você é evangélico. Que Deus proteja a sua vida e salve a sua vida. Gente, hoje nós estamos todos juntos. Não estou falando em termos de ecumenismo. Nada disso não. Mas se quiser dar o nome de ecumenismo, tudo bem. Tem muitas religiões que não aceitam o ecumenismo. Porque só eles são salvos. Nós adoramos Deus assim, assim, assim. Somos salvos já. Entendeu? Mas Deus, Ele olha o coração de todos. Entendeu? O que você tem que fazer é ler a Bíblia. Pegar a palavra de Deus e ver se você está fazendo coisa certa. Ou se você está fazendo coisa errada. Não importa a religião, gente. Não importa a religião. Se você está fazendo certo é a Bíblia. Que é o seu manual. Você tem o manual na sua mão. A palavra de Deus. É Deus conversando diretamente com você. Do seu coração. Você tem a Bíblia. A Bíblia é um método. É onde você tem que seguir. Não fica ouvindo pastores. Pastores que pregam errado. Se o teu pastor é um pastor sério da tua igreja. Você falou para esse pastor que prega o evangelho verdadeiro. Porque eu estou conferindo na Bíblia. Então, tudo bem. Eu não gosto de falar muitas coisas de pastor. Mas hoje em dia nós temos que falar. Temos que tomar muito cuidado. Porque tem lobos aí no meio dos pastores também. No meio das ovelhas. Dos pastores. Pastor que não conhece a ovelha do seu rebanho. Para mim não é pastor. Entendeu? Muitos pastores só vêem uma ovelha que dá um bom dízimo. E os outros vão tudo ficando para trás. Você esquece que Deus está no comando de tudo. Deus está vendo tudo. Todas as obras que são feitas na terra. Não importa se é por pastores. Se é por pessoas que frequentam a igreja. Por cristãos. Por evangélicos. Por católicos. Por outras espíritas. E outras religiões. Entendeu? Não importa. O importante é que Deus ele tudo vê. Os olhos de Deus estão ao nosso redor. Nos olhando. Nos vigiando. O Espírito Santo de Deus nos corrige. Quantas vezes nós queremos fazer coisas erradas. Porque fazemos sim. Viu gente? Mesmo aceitando o Senhor Jesus Cristo. Como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós fazemos tantas coisas erradas gente. Mas o perdão de Deus em nossas vidas. Ele nos alerta. O Espírito Santo de Deus. Ele nos alerta. Porque o Senhor Jesus Cristo foi ao céu. Ele subiu ao céu. Está sentado à direita de Deus Pai. Todo poderoso. Mas ele viu o Espírito Santo consolador. Para estarmos conosco. Então. O Espírito Santo nos corrige. As vezes nós queremos fazer coisas erradas. E fazemos. Viu? Fazemos coisas erradas. E sentimos. Quando o Espírito Santo toca no nosso coração. Opa. Você fez coisa errada aí. Corrija. Peça perdão. Dobe os seus joelhos. Fale com Deus. Ô Senhor. Perdão. Meu Deus. Eu fiz coisa errada. Porque Deus Ele gosta quando você tem o arrependimento verdadeiro dentro do seu coração. E Deus Ele te perdoa. Ele te perdoa. Mas as vezes o apóstolo Paulo Ele falou assim. Tem coisas que são ruins na minha vida. Coisas que eu não quero fazer. Jamais eu não quero fazer isso. Mas eu vou e faço. Olha. O apóstolo Paulo falou isso. E coisas que são boas. Que eu desejo fazer na minha vida. Essas aí eu não faço. Por que? Nós estamos em luta gente. A luta espiritual. A luta não é da carne. As vezes você vê uma pessoa fazendo mal. E faz uma coisa ruim. As vezes até contra você. Você tem que dobrar os joelhos. Pedir a Deus para que elimine. Que caia por terra todo mal. Você tem que... Nós estamos vivendo hoje um mundo espiritual. Olha só. Esse Covid aí. Esse Covid é coisa do inferno mesmo gente. É coisas que estão na Bíblia dizendo. Pestilência. O Mateus 24 nos diz que o mundo sofrerá por pestilências. E quantas pestes já passou. Aides. Peste negra. A gripe aviária dos frangos. Gripe suína. E por aí vai indo. Entendeu? Até os animais sofreram as consequências. E muitas coisas. Gripe. Hoje em dia a gente toma vacina todo ano para gripe. Agora vem o Corona. Vamos ter que tomar vacina. Já tem a primeira dose. Já estão tomando. Já. Os meus amigos lá. Da minha cidade lá. Já estão. Todo mundo tomando já. Meu Deus. Glória a Deus. Mas vai chegar a minha vez aí. Para fazer a minha idade eu vou. Aí o que acontece. Meus amigos já estão todos tomando a vacina lá. E vem a segunda dose. Vamos ter que tomar a vacina. A segunda dose. Logo logo. Não importa a vacina. A vacina boa no braço. E também. Já estão pensando em dar um reforço. A terceira dose. Imagina gente. Nós vamos ficar tomando vacina aí. Para nos proteger destas pestilências do futuro. Mas. Conforme eu disse para você. As coisas que acontecem. As covid é coisa invisível. São coisas que você não consegue ver. Nem cientista vê. É difícil. Não tem como. É coisa invisível. É coisa do mal invisível. Como que você vai lutar. Lutar contra coisas do mal invisível. Não tem como você lutar. Ou não ser. Você se proteger. Mediante o entendimento que Deus dá para os médicos. Para os cientistas. Para que você possa se proteger. É. Você precisa se proteger. Mas você precisa. Em primeiro lugar. Estar. Na presença de Deus. Porque. Deus tudo vê. Deus sabe de tudo. Deus ele é espírito. Não importa que os seus adoradores. O adorem em espírito. Em verdade. Deus te protege. Meu amado irmão. Você está vivo aí. Para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Porque Deus está te protegendo. Está protegendo a sua vida. Essa peste. É. Invisível. Espiritual. Do inferno. Essa covid. Que veio do inferno. Para atentar a vida do povo de Deus. E também daqueles que não servem a Deus. Foram todos pegos. Né. Outra hora. Quando nós pensaríamos. Que poderia acontecer. Um negócio desse. Um troço desse. Mas a palavra de Deus. Era dos dias. Nos livros. Mateus 24. E também Lucas 21. E tantos outros livros. Acho que até no livro de Marcos. Também fala isso aí. No livro do Daniel. E do Apocalipse. Tudo fala. Então nós temos que estar com a palavra de Deus. Nas nossas mãos. Não nós vamos ser enganados. Assim como as dez virgens. As prudentes e as tolas. Tem que vigiar. E tantas outras coisas. Que a palavra de Deus nos ensina. E nos diz. Como. Vamos fazer nesses tempos. Outra hora. Como eu estava falando. As pessoas. Às vezes fazem coisas maus. Coisas ruins. E às vezes até contra nós. Mas entenda. A pessoa. É porque ela abre. Abre o coração. Para coisas ruins. Coisas do inimigo de Deus. Abre o coração. Menos para Deus. Para Deus não abre o coração. Mas para o inimigo de Deus. Fica solto. Por isso que o inimigo entra. Para fazer coisas ruins na vida deles. Entra na vida deles. Eles fazem coisas ruins. Coisas maus. Viram ateus. Viram pessoas transformadoras de cristãos. De crentes. Dessas pessoas que servem a Deus. Ah. Eu quero saber de crente não. Ah. Eu não quero saber de ir para a igreja. No céu é igreja. Você não quer ir para o céu. Não interessa. Não tem jeito. Lá é adoração. Louvor. É gratidão ao aquele que é digno de toda honra e toda glória. Que é o nosso Deus poderoso. Que está no seu trono. O Senhor Jesus Cristo foi digno de tudo o que ele fez. Deus deu todo o poder e autoridade para o Senhor Jesus Cristo. Ele hoje é o nosso advogado. No juiz. No tribunal. No juiz. No tribunal de Cristo. Ele será o nosso juiz. Ele será o nosso juiz. Ele será o nosso juiz com todo o poder, honra, autoridade e glória. Ele vai nos julgar de todos os atos. De todas as coisas que nós fizemos aqui na terra. Precisamos entender. Nós não vamos passar livre não. Passar a largo como falam. Nós vamos prestar contas do que nós estamos fazendo na terra. Do que nós fizemos. Quantas almas nós ganhamos para o Senhor Jesus Cristo. O que nós fizemos na terra. Se nós abandonamos ao Senhor. Tivemos vergonha dele. Da palavra dele. Tivemos. O que nós fizemos em favor do próximo. Hoje em dia você precisa orar. Porque as coisas estão difíceis. Muitas pessoas estão passando fome. É. Já estão passando fome. Mas para a glória de Deus. Isso vai passar. Não sei se um tempo. Dois tempos. A metade de um tempo. Deus sabe. Não sei quando o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Mas. Breve. Breve. Ele voltará. Porque tudo indica isso. As coisas que estão acontecendo. O Senhor Jesus Cristo diz. Tudo isso vai acontecer. Mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Ainda falta. Coisas ainda. Por isso que você precisa estar com Deus. Por isso que você precisa aceitar o Senhor Jesus Cristo como o Senhor salvador da sua vida. Por isso que você precisa estar preparado. Venha para o exército de Deus. Seja um soldado de Cristo. Junte-se a nós. Junte-se com todo o povo de Deus. Porque assim você vai estar protegido por Deus. Não. Não são o mundo. O mundo é terrível. O mundo jaz no maligno. Ele é um perdedor. Ele já perdeu. Mas. Nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo. Vitoriosos. Então venha para o lado da vitória. Esteja com o Senhor nosso Deus. É uma palavra meu amado irmão. De ânimo para você. Você está sofrendo. Passando por dificuldades. Não tem dinheiro. Não tem como pagar suas contas. Não tem alimento na sua casa. Mas eu falo uma coisa para você. Confia em Deus. Dobre os seus joelhos. Nunca vai te faltar nada. Deus vai suprir todas as tuas necessidades. Eu não falo de mim não. Mas eu falo de Deus. Porque nós temos um Deus poderoso. Dono de tudo. Que rege tudo. Ele tem tudo em suas mãos. E todo o poder. Está tudo nas mãos de Deus. O que custa você dobrar os seus joelhos? Aceitar o Evangelho de Cristo. Aceitar o Senhor como salvador da sua vida. Peça proteção para Deus. Entregue teu caminho ao Senhor. E tudo mais Ele fará por você. É Deus, gente. Nós não temos outro caminho. Não são ídolos que vão nos abençoar. Não são ídolos que vão nos salvar. Não são ídolos que vão fazer alguma coisa por nós. Porque nem por eles mesmos eles podem fazer. Pessoas inventam cada Deus estranho. E ficam adorando, orando, ajoelhando aos pés de foto, de imagem. Não pode fazer isso. Deus abomina isso. Você tem que buscar a Deus. Você tem que buscar a Deus em espírito. Porque Deus é espírito. Ele não é estátua de gesso. Ele é espírito. Jesus Cristo não é estátua de gesso. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é espírito. E o Espírito Santo. Você precisa buscar a Trindade Santa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nada de desviar os seus caminhos para outros deuses que não existem, que foram criados por homens. Deuses de gesso, de madeira, foram criados por homens. Como que você vai se ajoelhar ao Deus de gesso? Meu Deus do céu, que inteligência que você tem. Pelo amor de Deus, gente. Vamos parar com isso. Vamos buscar ao Deus verdadeiro que está no céu. O Deus Todo-Poderoso que tem todo o poder de cuidar de todos nós. Mas, se fizermos coisas erradas, conforme disse, estão buscando sua glória. Vocês não estão obedecendo a minha palavra. Estão buscando a sua glória. Adorando deuses falsos. Deuses criados por homens. Não faça para ti imagem acima dos céus, nem debaixo da terra, no mar, seja onde for. Não façam. E nem adore eles. E por que Deus fala isso? Porque existem muitas cabecinhas. Vou falar assim mesmo. Muitas cabecinhas que adoram isso aí. Meu Deus do céu. Gente, é Deus. É só Deus. Não tem outro, não. O Senhor Jesus Cristo foi o único que foi digno de entregar sua vida na cruz. Morreu por cada um de nós. Ele tem todo o poder de nos dar a vida eterna, conforme diz em João 10, 10. O ladrão vem, se não, para matar, roubar e destruir. Você está sendo enganado, ele vai destruir tua vida. Porque diz a palavra de Deus. O meu povo foi enganado. Porque não leu a palavra. Falta ali o conhecimento. Tem que ler a palavra. Ela tem que entregar os seus caminhos ao Senhor. Mas o meu povo foi enganado por lhe faltar o conhecimento. Aí você vai e adora um Deus que foi criado por outro homem. Às vezes a pessoa, o santeiro está fazendo o santo e aí fala um palavrão. Eu errei aqui. Ai, deixa eu consertar o santo aqui. Ele sai consertando e vende, caro, né? É como se fosse o pai de Abraão. Lembra? Ele fazia santo. Fazia deuses o pai de Abraão. Por isso que Deus tirou Abraão da casa. Sai da tua casa e da tua parentela. Que era tudo idólatra. Fazia. Adoravam. Faziam os deuses dele mesmo. Eles faziam os deuses deles para o adorar. Isso aí feria o coração de Deus. Deus ficava triste. Nimrod também fez a torre de Babel para chegar às alturas, conforme diz essa palavra aqui, de Jeremias 45, buscando para si a própria glória. Ele se considerava Nimrod e se considerava o Deus altíssimo. E o povo ia atrás dele, o adorando, né? Mas o que aconteceu? As línguas foram divididas. Deus mandou foi fogo e enxofre do céu para acabar com aquilo tudo. Sodoma e Gomorra acabou. Muitas coisas, gente. Então precisamos tomar muito cuidado e consertar nossa vida com Deus. Nós estamos em tempos atuais, em tempos de internet 5G que está chegando para vigiar você. A internet 5G é para te vigiar. Para ver o que você está fazendo. Então tem muitas coisas através de aparelhos, viu? Celular, televisão. Eles vão mudar tudo. Às vezes um aparelho de televisão você está assistindo na tua casa e o bichão está te vigiando. É a internet 5G que está chegando. Meu amado irmão, minha amada irmã. Nós temos que tomar muito cuidado, dobrar os nossos joelhos e estar diante da presença de Deus. Nós estamos com uma pequena pincelada, uma palavra no livro do Apocalipse. Estamos indo aí no canal. Assista um vídeo aí para você ver. Que às vezes muitas confusões acontecem até no livro do Apocalipse. Porque muitas pessoas, estudiosos, teólogos, gente que estuda o mesmo Apocalipse profundo, às vezes não consegue explicar para você o que é aquilo. Tipo simbologia, o que é. Tem muitas coisas que sim, consegue, mas nem tudo. Porque todo entendimento é Deus. Ele dá e Ele implanta no seu coração. Você precisa entender isso. Então, nos nossos tempos, meu amado irmão, é só Deus. Temos que buscar a Deus, estarmos vigilantes em oração. Se pudermos fazer como Daniel fez, orarmos e estarmos em oração três vezes por dia. Somos pecadores? Temos nossos problemas? Sim. Não somos santos, apesar de que Deus pede para que busquemos a santidade, para que sejamos santos, assim como Ele é. Mas nós somos pecadores, somos terríveis, fazemos coisas ruins, coisas maus. E não entendemos como Deus, um Deus glorioso, um Deus poderoso, pede para que a gente, tão contaminado pelo pecado, sejamos santos. Porque um dia, a misericórdia de Deus invadirá nossas vidas, nós seremos transformados, vestiremos vestes brancas. Aí sim, poderemos estar diante da presença de Deus, o adorando, o glorificando, porque estamos livres desse pecado imundo que tantos nos cercam. Mas seremos revestidos e seremos revestidos de vestes brancas, purificados. Para a glória de Deus, estaremos o adorando, o glorificando, diante do seu trono. Deus poderoso no seu trono, regendo tudo. Outrora, mas meu amado irmão, as pessoas que não o adoram, não o buscam, não estão em contato com Deus, não estão lendo sua palavra, obedecendo suas leis, obedecendo seus mandamentos, mas não é um mandamento só não, não é só guardar o sábado não. Você precisa ser fiel com Deus, guardar tudo, já que nós não conseguimos guardar tudo, não devemos condenar um, porque nós fazemos uma coisa. Ah, nós guardamos esse mandamento, mas e os outros nove? E os outros, como é que fica? Então, precisamos pensar, nós não conseguimos, podemos sim buscar, busquem a santidade, conforme diz o Senhor nosso Deus. Sente santo, assim como eu sou, Deus é santo, três vezes santo. Ele é santo, santo, santo. E os anjos, os vinte e quatro anciãos, o trono de Deus está repleto de pessoas glorificadas com vestes brancas, o adorando. Os anjos voando para lá e para cá, diante da presença de Deus, cantando, louvando, glorificando o nosso Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Você vai estar lá, junto com Deus, com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse que viria buscar a sua igreja, o seu povo, para estar diante dele no céu, o adorando a Deus, glorificando, estando junto no reino de Deus. Ai meu Deus do céu, que maravilha, né? Oh Deus maravilhoso, e nós podemos fazer o que? Podemos sim, mudar nossa vida total. É uma palavra para você mudar de vida, não importa a Covid, não importa o que esteja acontecendo. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, acredite, pare de pecar, esqueça esses pecados mundanos, essas coisas horríveis que às vezes nós fazemos. E vamos buscar a Deus de todo o nosso coração, nos arrepender dos nossos pecados e sermos lavados pelo sangue do Cordeiro. Entregue tua vida a Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele foi digno, Ele é digno de toda honra e toda glória. Ele estava muito antes da fundação do mundo, é Deus Pai, Deus Filho, que é o Senhor Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Antes da fundação do mundo, façamos o homem, conforme nossa imagem, nossa semelhança. Mediante a palavra de Deus, eu prefiro e preciso conferir na Bíblia uma coisa que eu sempre falo, né? Uma coisa que eu sempre falo, Deus Ele criou tudo, o mundo criou tudo através da sua palavra. Mas na hora de Ele criar o homem, Ele pôs suas mãos e criou o homem do barro, formou o homem, soprou a vida no homem, alma, corpo, alma e espírito. E o homem reviveu, o homem viveu. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, é Deus. Tudo o que nós temos que fazer na nossa vida é buscar a Deus, nos arrepender dos nossos pecados, entregar nossa vida para Deus e aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida. Agora, e sendo assim, Deus vai nos abençoar, já está nos abençoando e vai nos abençoar muito, muito mais ainda, para estarmos um dia revestidos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Vestimos vestes brancas, porque o Senhor vai nos dar as vestes brancas e vai nos lavar mediante o seu sangue. Glórias sejam dadas ao Eterno Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a Ele que nos criou. E a outra hora nós viramos as costas para Ele, não vamos fazer isso, viu? Vamos só buscar a Deus, esquece coisas criadas por homens, não é que dizer que é Deus, esquece, não, esquece. Senão você vai perder a sua vida. Aquele que tem o amor pelo Senhor Jesus Cristo, por Deus, pelo Espírito Santo e negar a sua vida, aquele que perder a sua vida por amor a Deus, salvá-la-á. Mas aquele que virar as costas, ter vergonha do Evangelho, esse perderá-á, é triste. Ai daqueles... ...nos tempos de dificuldades vai ser pior do que hoje, não estou querendo assustar você não, leia a Bíblia, não é eu que estou falando, leia a Bíblia, você vai entender, não precisa ter medo não, é Deus, Deus Ele rege tudo, Ele é Todo-Poderoso. O que você tem que fazer? Se você tem um protetor que quer te abençoar, quer te dar a vida eterna, quer proteger sua vida, quer te cuidar de você em todas as suas situações difíceis, você vai virar as costas para esse Deus? Não, meu amado irmão, você está muito errado. Você tem que totalmente dobrar os seus joelhos e entregar para Ele. Você não está vendo Ele? Você não vê o ar? Você não vê o... Às vezes o sol você vê, mas é calor, né? A chuva, o vento, o trovão, o raio, seja o que for, os fenômenos da natureza, que tudo vem de Deus, você não vê o ar que você respira, você não vê, você sente. Você sente, você está respirando, a sombra, o calor, tudo. É a mesma coisa de Deus, é só em espírito. Muitos pedem para ver a face de Deus, pecadores pedindo. Tem que se limpar primeiro. Vestir as vestes brancas para estar diante da presença do trono de Deus. Bom, já estamos chegando ao final do programa. Eu quero agradecer você por ter ficado até comigo, até agora. Para você fazer uma reflexão na sua vida, entenda que é Deus. Tudo é Deus, não são deuses, é Deus. Você tem que entregar sua vida para Deus. Nada de Deus é criado por homens. Gesso, madeira, seja lá o que for. Animais, muitos adoram até animais. Cuidado, cuidado para você não perder sua vida, tá bom? Deus abençoe você, cuide de você e da toda a sua casa, de toda a sua família. Ele abençoe te suportando as tuas murmurações, perdoando e também te dando a bestinência de todas as coisas erradas que você faz. Te perdoando. Não precisa contar teu pecado para outra, é para Deus. E que Ele venha com a sua provisão. A prosperidade esteja no seu lar, tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanterlins, que te trouxe essa palavra de reflexão para você. Que Deus salve sua vida, você entrega sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Você entregando sua vida para o Senhor Jesus Cristo, você está entregando para Deus e para o Espírito Santo. Porque todo o poder me foi dado na terra e nos céus. Deus entregou para o Senhor Jesus Cristo toda a autoridade, entenda. Um grande abraço, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, tá bom? Eu sou Lanterlins e até o próximo vídeo. Assista mais esses dois aí. Não se esqueça, inscreva-se no canal, me ajuda, está aumentando as inscrições. Só volta você a clicar nesse botãozinho, inscrever-se. Clica no sininho e que Deus abençoe você, tá bom? Conto contigo, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Paz do Senhor. Vida de amor Vida de amor Vida de amor